Toco o terceiro sinal e abro-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma. É o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albie e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do Ser Artista Podcast. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras, às 20 horas, no nosso canal do YouTube. Hoje, uma edição especial. E antes de eu apresentar o meu convidado, que não é um convidado somente, ele é um gigante. E eu estou muito honrado com a presença dele, mas eu vou matar a curiosidade de vocês agora. Espere um pouquinho. Eu quero lembrar a vocês que esse projeto é oriundo desse livro que eu fiz com o Arnaldo Bloch pela Rapper Collins. E que está chegando a hora, pessoal. Dia 6 de março, Teatro dos Quatro. Sim, dia 6 de março, Ser Artista no Teatro dos Quatro. Leona Cavalho, homenageando dez grandes damas do teatro brasileiro com quem eu trabalhei e trabalho. Anderson Milha fazendo Marcos Montenegro e Bete Goulart dirigindo. Texto de Regiano Antonini e Marcos Montenegro. Corram, quartas e quintas, oito. Os ingressos estão à venda. Curta a temporada. O meu convidado de hoje é ninguém menos e ninguém mais que o consultor e doutor em teledramaturgia brasileira e latino-americana, Mauro Alencar, considerado um dos maiores especialistas de telenovela do mundo. Mauro Alencar, muito boa noite e muito honrado com a sua presença. Gratidão. Boa noite. Muito grato estou eu de estar neste templo da arte que você criou e que você tão bem resume que educa, que salva, que cura e que amplia laços, que cria pontes entre os povos. Essa é a maior função do ser artista. Ai, que lindo. Aplausos para você. Estou arrepiado agora. Fiquei emocionado com essa visão de criar pontes pelo mundo. Eu que viajo tanto do Chile à China. Eu tenho visto o quanto esse projeto, aliás, o quanto isso que você edificou, com tanto empenho, com tanto amor, que é ser artista, como isso é fundamental para o desenvolvimento econômico, social, político, racial, de gênero, de tudo que você possa imaginar. Tudo, tudo. Maravilhoso você falar isso. E eu quero aproveitar o seu discurso das pontes. Eu acredito muito nas sinergias. E nós fomos construindo uma relação desde quando você trabalhava na TV Globo, que a gente vai falar disso em detalhes. Mas a nossa sinergia foi batendo. A gente foi se conhecendo, a gente foi se admirando, a gente foi criando os laços profissionais. Vimos que estavam convergindo para o mesmo caminho sempre, a arte acima de tudo, e criamos uma relação muito sólida. E eu me sinto muito honrado disso, Mauro, com toda a verdade do mundo de coração. E eu quero agora falar, começando a falar de você. Da onde vem essa paixão pelas novelas brasileiras? Bem, a paixão, ela nasceu comigo, porque eu assisti o seriado Perdidos no Espaço. Eu também. Eu achava aquilo magnífico. E aquilo também me salvava dos conflitos familiares. Tanto que o primeiro objeto de televisão que eu tenho foi o robô da série. E eu, por ser ruivo, lembrava também o Will Robinson, que era ruivo. Uma das espaçonaves. É, que era o menininho. Então, e os colegas achavam que eu fazia parte daquela espaçonave. E ficava tudo muito, muito, é, é muito tranquilo para mim. Era um alívio muito grande acompanhar o seriado e ver o robô e ver aquela família Robinson, tudo aquilo. Bem, logo de imediato, nos anos 60, a TV Celsior começa a se desenvolver, né? Com as grandes produções. A época da Muralha, Os Estranhos. Inclusive, Mauro Mendonça fez as duas versões, né? Exatamente, exatamente, é. Inclusive, o encontro que eu tive com a Natália Timber, Fernanda Montenegro e Eva Vilma, ela relembrou para mim o momento em que os índios invadem a Lagoa Serena. E a flechada que ela levou no rosto. Eu nunca mais esqueci dessa cena. A memória da Natália é uma coisa avassaladora. Exatamente. E a precisão com a qual ela descreveu a cena para mim. A gente vê a cena quando ela narra, né? Você vê a cena, exatamente. Eu lembro, ela contou em detalhes o material que foi usado. Enfim, ela abre a janela e leva uma flechada. É isso. É incrível. É maravilhoso, maravilhoso. Bom, então, aí eu comecei a me envolver com a telenovela, exatamente, sobretudo, com a novela A Redenção, né? Que foi a mais longa da nossa TV até hoje, 596 capítulos. E que lançou Francisco Cuoco ao estrelato. Tornou-se o primeiro ator do país. O vacionado, premiado, era um ídolo, realmente. E eu fui ficando fascinado por esses atores, por essas histórias. E mais uma curiosidade, quanto tempo tinha cada capítulo na época? Olha, 20 minutos, 25 minutos. Arredondando, assim, 25 minutos, pronto. Mas é uma loucura, né? Pensar que... Era isso. E 96 capítulos. Um pouco deve ter ficado exausto de gravar. Olha, é, mas enfim. E foi a primeira cidade cenográfica no município de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Agora, por que também que durou tudo isso? Porque a novela começou a fazer um sucesso imenso. Era uma cidade do interior, de São Paulo, no caso. Mas, enfim, era do interior. Então, eram tipos muito pitorescos. E nós não estávamos acostumados com aquela brasilidade multinegro. Eram histórias estrangeiras, seriados, filmes. Aí a TV Excelsior, que era no Teatro Cultura Artística, lá em São Paulo, era a sede, monta uma cidade e faz uma novela com um sabor muito nacional. A cidade cenográfica também era ali? Não, era... Ah, no interior, que você falou, né? Não. A cidade cenográfica era no estúdio Veracruz. E ali era só o estúdio da TV Excelsior. Não, não. É isso. Exatamente, sim. Porque era em São Bernardo. É isso mesmo. É. A sede que era no Teatro Cultura Artística. Exatamente isso daí. Bem, e aí o Raimundo Lopes me conta que, enfim, ele tinha projetado isso para 100 capítulos, para 120, porque vinha de uma radionovela da rádio Mairinque Veiga, Sublime Redenção. Claro, porque a nossa origem toda é radiofônica. É a voz do ator. Você sabe disso, não é? Sem dúvida. E a origem, digamos assim, a estrutura narrativa vem da radionovela, sobretudo a radionovela cubana, que é o nosso grande berço. Glória ao Magadão. Que eu amo, que eu amo. Você a conheceu muito? Lamentavelmente, não. Por quê? Quando eu comecei a ficar maior, assim, digamos, ela foi morar em Miami e, quando eu tive notícia, ela já havia falecido. Então, foi realmente, assim, uma das poucas que eu não tive o prazer de... Que todos juntos você conheceu. É, ela e Jeanette Clare. Os outros todos, mesmo grandes autores da América Latina, de Miami, os dissidentes de Fidel Castro, venezuelano. Essa minha perambulação pelo mundo me trouxe uma felicidade muito grande de conhecer, de adentrar a casa deles todos. Que privilégio. Sabe? É um privilégio, realmente, de ter um convívio com essas figuras todas. Bom, mas, enfim. Aí, o patrocinador foi quem realmente exigiu que a novela fosse sendo esticada. E tinha história. Tinha história. Tinha história. Porque a G.C. Lever achava aquilo realmente fascinante. Aquilo estava rendendo. Era desconhecido. Então, até então, para os empresários, o poder da dramaturgia... Ali mostrou-se a força. Ali mostrou-se a força. Realmente... E a tua paixão começa ali? Começa com redenção. E a minha paixão pelo Francisco Cuoco começa também com redenção. Você tem uma relação muito bonita de amor com o Francisco Cuoco, né? Olha, e nunca consegui escrever um livro dele, porque... Nerece. Você merece. Não sei, mas aí vem uma coisa, vem outra. O que eu fiz foi... Adaptei Selva de Pedra para romance, né? Ele está muito bem representado no meu livro Arróleo de Brasileira, mas nunca consegui parar com o Francisco, entende? E eu sei particularidades porque a minha amizade vem com a irmã dele, com a Grácia Cuoco, porque ela foi diretora-geral da cultura inglesa no bairro da Moca. E eu entrei na cultura inglesa, eu tinha 18 anos, e logo ficamos amigos. Ela me apresentou o Francisco, e depois fomos para a festa na cultura inglesa, ele dirigindo eu ao lado, eu pensei que ele fosse o Carlão, mas foi uma coisa muito interessante. E minha outra paixão, realmente, você já sabe, que é Paulo Gracindo, obviamente, que me desbravou a vida, o mundo, não é? Realmente. Bom, mas enfim... Paulo Gracindo também usava sapato branco? Muito porque... Não... Quero fazer uma observação. O Mauro Alencar entrou nesse estúdio hoje de sapato branco, agora ele vai explicar por quê. Por quê? Bom, não, a camisa veio porque você pediu para vir uma coisa assim, mais assim, e eu concordo com você, porque o nosso assunto tem um lastro acadêmico, e eu adoro isso tanto que eu vivo, graças a Deus, na Academia Brasileira de Letras, e agora estou empreendendo uma campanha para que a literatura volte a ser matéria-prima da nossa televisão. Que beleza. Falei isso na Academia, para o Melval Pereira, para o Sequim, para... Que importância. Enfim. Uma época que a TV Globo investiu muito nisso, né? Muito, graças ao meu padrinho saudoso, Erival Rossano. Foi ele que trouxe esse pensamento. Sim, claro que teve a anuência do Daniel Filho, os zimbins que estavam na TV Globo também, supervisionavam o caso especial, mas... Não, realmente, olha... A nata da nata da nata. E se tem uma coisa que eu adoro, tem uma coisa que eu adoro, graças a Deus, porque senão também seria maluco, né? Foi o ano que eu nasci. É a minha época. Adoro por quê? Porque eu peguei mestres Sabato Magaldi, Décio Temer da Prado, Bárbara Leodora, que mora no meu coração, Renata Palotini, ou seja, esse povo todo, esse povo todo, sejam atores, sejam diretores, não é? Eu tive um convívio, uma formação com eles. Eu falo isso todos os dias. Tenho 37 anos de carreira, minha peça é muita para deixar esse legado. E eu falo, só uma coisa que eu agradeço todos os dias é eu ter convivido com a geração de ouro. Não é, Moutinho Negro. É um privilégio. É um privilégio. A gente fica arrepiado. Você de um lado, de um lado, e eu de outro. Mas nós somos dois privilegiados. Nossa, é, olha... E soubemos pegar e aprender tudo isso e transformar em conteúdo para construção de legado. Exato. Eu tinha aula com a Bárbara Leodora, ela me contava, olha, é um novo tempo, foi gravado aqui, o de 73, no lado do Boticário ali. Que é lindo. A casa dela serviu de estúdio. Acho que a Patrícia se namora lá, se não me engano. Eu acho que sim, aquela primeira casa azul. Aquela primeira casa. E aí o Lima Duarte me conta, quando fomos para Portugal, qual foi todo o processo de gravação, porque entram ele, Paulo Gracindo, Mário Lago e o Zimbinski, que fazia o semideus para acordar o Largo do Boticário com o Novo Tempo. Maravilha. Que maravilha. Não é maravilhoso isso? Nós contamos a história do sapato branco, não, né? Não, não. Então conta para mim. Bom, o sapato branco, sobretudo, claro que tem o Jacinto Figueira Júnior, aquela coisa polêmica, que aquilo me impactava. Que era o famoso homem do sapato branco. Mas o meu sapato branco mesmo vem. E quando eu fui tirar uma vez foto com um passaporte, eu fui com roupa branca, ele falou, mas por que tudo branco assim? Ah, porque tinha um bicheiro tucão, que era o Paulo Gracindo, que adorava usar roupa branca. Sempre estava com chapéu, sapato branco. No dia a dia era branco, fora não sabia. Basicamente, no dia a dia, a roupa do tucão ou eram camisas floridas, abertas, ou então quando tinha uma reunião, digamos assim, com os bicheiros, uma coisa assim, ou na escola de samba. Mas isso é a personagem. A personagem. A pessoa física, não. A pessoa física, não. Ah, tá, só a personagem. O tucão, o tucão. Mas o tucão foi realmente a figura que me impactou muito na televisão. Então, o Paulo Gracindo... Ainda consegui assistir o Paulo Gracindo fazer um Lago Dourado e o Erdo Milo Fernandes. Justo, eu vi também aqui no Rio. E o Lago Dourado lá em São Paulo, no aniversário dele, inclusive. E aí, bem, e o tucão e Bandeira 2, junto com Beto Rockefeller, com Selva de Pedra, foram produções que realmente viraram o gênero, que abrasileiraram de vez o gênero. Você imagina, em 71, uma novela ambientada em Ramos, com a Imperatriz Leopoldinense. Aí, literalmente, brasileira. Não é. E que tem Zé Catimba como figura central também. Isso tudo era uma cabeça... Do Dias Gomes. Do Dias Gomes. Exatamente. Claro que sempre quando eu falo disso, temos que louvar Boni, Daniel Filho. A dupla, né? A dupla. Os gênios da televisão brasileira que construíram a TV Globo. E propiciaram isso. E montaram o melhor elenco da história da televisão brasileira. O melhor elenco, as histórias, não é? Enfim, que propunham novos desafios. Então, mesmo no erro, por exemplo, o BOF, que foi uma sátira do Braulio Pedroso, na verdade, era um teatro do absurdo na televisão. Mas você via que tinha um objetivo de você criar alguma coisa nova. Agora, é muito legal você falar isso, porque a Fernanda Torres falou no Roda Viva, que a TV Globo arriscou durante muito tempo, porque a TV Globo tinha 100% da audiência, então ela podia arriscar. Você agora está nessa campanha de trazer a literatura de volta para a dramaturgia brasileira em séries, filmes e novelas, o que é maravilhoso. Você acha que hoje as pessoas arriscam tanto pouco nessa qualidade de conteúdo por medo da audiência? Ou você acha que o patrocinador está pressionando, de uma certa maneira, para que as novelas fiquem mais poeril? Eu acho que é mais um acomodamento do que qualquer outra coisa. É um pensamento que está parado. Porque eu sinto falta, por exemplo, de um investimento da TV Cultura, não está ali romance. Eu sinto falta da Bandeirantes. Meu Deus do céu, o Johnny Saad não podia fazer, usar aquela emissora. Já fizeram muita coisa. Os imigrantes. Os imigrantes, Ninho da Serpente, Minha Pé de Laranja Lima, Cavalo Amarelo. O melhor trabalho de Dersi Gonçalves está na Bandeirantes, é Cavalo Amarelo. E como o SBT, era o Micei, o Cônigo, na manchete que já saiu do ano. Me parece, Montenegro, que não existe um pensamento, digamos assim, estruturado para você desenvolver uma estrada nova, ou para você adequar a telenovela, ou minissérie, ou série, mas sobretudo a telenovela, para os tempos atuais. Você não acha que falta também uma vontade de, não sei se é vontade, mas talvez uma falta de conhecimento dos executivos atuais que pilotam de não terem esse conteúdo que essas pessoas do passado tinham tanto para poder fazer essa proposta e convencer os acionistas a investir nisso? Total. Total, né? Total. Por quê? Não, total. Bom, agora você resumiu tudo. Você resumiu tudo. Por quê? Porque como que o Jorge Andrade chega à televisão? Porque era importante naquele momento você ter um dramaturgo de São Paulo para você alavancar os investidores de São Paulo, as empresas de São Paulo, e para você alavancar sobretudo as empresas produtoras de café. É isso. Então ele vem com os ossos do barão, tudo foi pensado. É claro, ele queria escrever novela, era amigo de Braulio Pedroso, aí vieram para cá, foram no Antônio's, que era o restaurante badalado da época, o ponto central ali. Mas, depois do bem amado, de uma história baiana, era necessário um diálogo com São Paulo. Então era realmente pensado as personagens, os temas musicais, não é? Então uma empresa, acho que foi Café Pilão, enfim, não sei agora, não sei, depois eu sei até o jingle. Uma empresa de café. É, que se apropriou de cenas dos ossos do barão para poder promover o seu café. É isso, porque eu acho o seguinte, se você tem um diretor artístico e você tem um diretor de elenco que pensam com convergência em qualidade e talento, você vai convencer os acionistas e investidores a manter uma qualidade de escrita e uma qualidade de escalação, que é o que o Bode fazia. Exatamente, é. Criou-se uma lenda na TV Globo que os artistas, que os novos autores não sabem escrever para os autores mais velhos. Ora, as bolas, então botam alguém para impor, para colocar. Em uma novela, em Hollywood já se discute na mesa o etarismo, quantos anos tem os personagens e vamos fazer o equilíbrio entre gerações, entre adultos e jovens. Então tem que ter algum dirigente que chegue, olha, essa novela, quantos personagens tem acima de 50 anos, de 60, de 70, e crie equilíbrio, escrevam para isso. Se não tiver uma pessoa com coragem e competência para mudar o que a gente está vivendo, a qualidade só vai abaixar, ainda mais você que viveu 30 anos dos tempos-auros de TV Globo. Exato. Ninguém melhor do que você sabe o que é uma boa televisão. Pois bem, mas olha só, você falou uma coisa muito séria, não é? O envelhecimento no Brasil já passou de 50%, e nós caminhamos para o mesmo quadro da Europa. Pois bem, em 2015, claro, e graças a Deus, porque, bom, também tem uma coisa assim, ou a pessoa envelhece ou a pessoa morre cedo, então é uma opção. Eu acho gostoso viver, não é claro, e tudo mais. Bom, então, e conhecer novas coisas, está aqui e assim por diante. Em 2015, eu vendi toda a obra do Jorge Andrade para a TV Globo. Toda, toda. Em 93, eu vendi para o Silvio Santos, Os Ossos do Barão, eu vendi Ninho da Serpente, e eu vendi Gaivotas. Aí, o Silvio fez uma adaptação. Aliás, o Silvio, o Walter Jorge Durst, que eu adoro, mas te confesso, não foi uma adaptação muito satisfatória. Ficou um pouco... Ficou no meio do caminho. Ficou um tom muito pesado. Muito serioso. E Os Ossos do Barão, na verdade... Foi a vantagem que aquele Diácones fez? Foi, foi. Eu lembro. A Melica, a Melica, exatamente. Ela e o Leonardo Vilar. E Os Ossos do Barão tem uma brejeirice que já havia sido impressa pelo Otelo Zelone, quando fez. Então, e realmente, aquilo é uma comédia. É uma comédia. O tom dela, a escada vem... O drama dos velhos vem da peça A Escada, que foi o Paulo Gracchino com a Carmen Silva, que realmente fez um sucesso estrondoso em 73. Eu estava no ginásio e só se falava do casal dos velhinhos, o Antenor e a Melica. Épocas em que a terceira idade explodiu na televisão. E o público se identificava. Eles tinham mais de 80 anos. Acontece que os velhos, na obra do Jorge Andrade, são extremamente ativos. Essa é a questão. Eles eram protagonistas, né? Exatamente. Papéis centrais. A esmalha, a família... Agora é participação especial e eu estou convidado. Não, não, não. Porque se a pessoa envelhece, a pessoa tem uma ação, está com 80 anos, mas está no seu vigor também. Pronto. Então, ele escreve para isso. Bom, aí eu vendi para o Silvio em 93. Aí fez isso daí. Em 2015, eu vendi para a TV Globo tudo do Jorge. Inclusive a moratória. Senhora da boca... Senhora da boca do lixo. Vendi o que mais? Enfim, tudo, tudo. Rasto atrás. Foi tudo. Foi tudo para ele. Lá para a TV Globo. Eu te pergunto. Alguém fez alguma coisa? Nada produzido. Nada. Nada. Vendi o grito. O grito. Que é a novela mais polêmica. Eu estou morando agora num bairro, na Barra Funda, que é na cara do minhocão. Eu vou andar e falo, meu Deus do céu, que coisa forte isso. Você imagina cada apartamento do grito. Era uma história. Aí tivemos uma reunião. Lá eu fui chamado. Uma, duas reuniões. Vamos fazer o grito. Em minissérie. Isso, isso, aquilo. De repente, nada. Nada. E você tem a Marta, que é aquela mãe que fica com aquele filho a tirar cola, que não sabe o que fazer com o filho, porque ele grita. Então, pela primeira vez numa novela, você tem uma questão da intolerância posta na mesa. Não só isso, mas também a questão da sexualidade de personagens que eram feitos por dois autores que eu amo em absoluto, Rubens de Falco e Ionara Magalhães. Fiz peça com ele. E Ionara é a minha amiga. Então, era uma história que tratava da questão da intolerância. Muito bom. Você vê, você falando, é tão incoerente porque o que está acontecendo... Antigamente, os atores da terceira idade tinham destaque e a expectativa de vida era 50, 60 anos. Hoje, os atores mais velhos não têm espaço e a expectativa de vida, quase 70 anos. Incoerente. O público mais velho está na frente da televisão querendo ver coisas que se identifiquem. É muito incoerente. É muita falta de competência, é muita falta de visão, é muita falta de sensibilidade para convencer patrocinadores e investidores. Por isso que eu me revolto, sim, quando o Big Brother fatura 1 bilhão e 400 milhões. É o retrato do terceiro mundo que nós somos, literalmente. Eu acho uma agressão, um programa que insulta o ódio, a raiva, fica nesse pseudo-discurso de autoconhecimento. É conhecimento, coisa nenhuma. Todo mundo ali tem equipe digital, todo mundo entra armado, todo mundo entra com todos os gatilhos prontos e preparados, com as pautas. É uma mentira, é uma grande mentira. Até porque eu conheço aquilo tudo ali por trás, as pessoas que estão entrando, como as pessoas se preparam. É uma mentira, estão enganando o público. Literalmente, você está sendo enganado. Bote isso na sua cabeça. As pessoas que estão ali, elas não estão sendo reais. Elas estão completamente estudadas e preparadas. Parem com esse discurso que é um programa de autoconhecimento. Isso é papo para ver dormir. Deixemos-se ser raso, por favor. E voltando ao que você falou, eu acho que tem que aparecer um salvador da pátria. Alguém com competência. Alguém com conhecimento. Eu não vejo essa pessoa. Você vê? Você arriscaria num nome? Também não vejo, assim, de imediato. Não vejo. Não vejo. E vejo um cenário bastante complexo e equivocado. Das emissoras, todas, inclusive. Todas. Todas elas. Todas elas. Agora, Mauro, vamos falar. O que não era preciso, porque nós vivemos épocas em que realmente a TV Cultura produzia. Somos referência no mundo. Exatamente. Não, nós fomos referência. Fomos referência no mundo. Fomos e nós não somos mais. Não somos mais. Nós não somos mais. A referência toda são de produções antigas. que começam a desabar ali para o 2010. Exatamente. Exatamente. Agora, uma curiosidade antes. Você pensou em ser ator alguma vez? Já. Já. E atuou? Atuei. Atuei. Eu fiz estágio no SBT, uma novela, Meus Cílios, Minha Vida, que eu adorava. Não, só que eu... Por quê? Bom, primeiro assim, quando eu comecei a despertar para o mundo, isso é interessante de falar, o único caminho possível era você ser ator. Porque eram escolas de teatro. Você não tinha outro caminho, Montenegro. Não existia outro caminho. O estudo, né? Era o estudo. Da forma certa, né? Exato. Então, quando você vê, por exemplo, Walter Negrão, Ivani Ribeiro, autores ou profissionais outros que foram atores, claro, é importante, foi bom, para o meu conhecimento, foi sensacional. Sensacional. Mas eu logo tratei de entrar no teatro Escola Macunaíma. Eu tinha 16 anos, inclusive na casa onde morou Mário de Andrade, na Barra Funda. Meu pai foi até conversar com o dono diretor, que era o Silvio Zilber. Depois eu fiz o teatro Célia Helena, curso básico. Tive aula com a própria Célia Helena e com o Beto Silveira também. Depois eu fui fazer o curso completo do Macunaíma. Mas nessa época eu já entrei na faculdade. Eu queria fazer comunicação porque era a maneira que eu tinha de compreender o mundo pela arte. A comunicação abrangia tudo aquilo que eu queria. E só tínhamos, em São Paulo, três faculdades que tratavam de comunicação. Que era a USP, que estava extremamente visada pelo governo militar, totalmente cerceada, sitiada. Minha mãe morria de medo que eu fosse lá e que eu sumisse. Ditadura absoluta, né? E com razão, e com razão... Tivemos muitas pessoas que sumiram, né? Exatamente. E sumir na USP é muito fácil, sabe disso. Na APUC, mas que era ligada mais à área de semiótica, e a FAAP era a única que tinha teatro e tinha estúdio. Então eu fui estudar na FAAP. Eu entrei na faculdade aos 18 anos, exatamente, em julho e agosto de 1980. Foi quando começou uma abertura, época de TV Mulher, dos gigantes. Então era uma coisa muito efervescente. Então essa minha vivência de ator... Aí depois eu fiz o grupo de teatro amador, eu fiz Pedreira das Almas, do Jorge Andrade, com o grupo lá de São Bernardo. Você fez muita coisa. Eu fiz umas dez coisas assim. Fiz muito comercial para a televisão, fiz uns dez. Entre eles, destaco por razões óbvias, como a novela destaque a Miriam Pires. O comercial com o Pelé. E foi maravilhoso porque eu adorava, adoro o Pelé. E o Pelé fez a novela Os Estranhos. O Pelé também tinha um pendura artístico. Fez filmes também. Então passamos o dia falando sobre Ivani Ribeiro, sobre os atores dos Estranhos, por que ele quis ser ator, como que foi. Aí depois a minha amizade com o cara do Zara, ele contou que o Pelé queria trabalhar como ator. Aí o Zara falou com a Ivani Ribeiro. Ela fez um papel para ele. Então tudo isso foi muito bacana também quando eu fui apresentar aula de teledramaturgia nas oficinas da TV Globo, de ator, autor, direção e produção. Tanto aqui no Rio quanto lá em São Paulo. Que eram maravilhosas as oficinas. É, com o Paulo Gisele, o Tônio Carvalho, enfim. Eu tenho o livro do Paulo Gisele. Isso, exatamente. Belkut me deu de presente o livro. Isso, exatamente. É um presente que eu leio toda semana. Agora, quando eu comecei a ver que se abriu uma possibilidade de eu trabalhar nessa parte acadêmica, digamos assim, consultor, escrever livro, que foi vindo naturalmente, aí eu me encontrei. Aí eu fui colaborar com o saudoso Ismael Fernandes no livro Memória da Telenovela Brasileira, em 87, imagina só. Eu lancei a terceira edição dele. Eu sim, sim, eu sim. Foi quando eu soube do seu nome. Vou até fazer uma parte aqui para você que está acompanhando a nossa conversa. Nesse livro, Memória da Telenovela Brasileira, ele tem o elenco de todas as novelas da Globo. E foi através desse livro que eu parei, fiz um estudo, uma tabela de estatística. E ali eu comprovei que as novelas tinham entre 40 e 50 personagens. Me corrija se eu estiver errado, por favor. E 80% do elenco tinha mais de 40 anos de idade. 20% eram os lançamentos, elencos jovem e tudo mais. E as novelas ali foram abaixando, foram abaixando. Hoje, o percentual de mais de 50 anos, às vezes, não chegaria nem a 10%. Por isso que eu falo que diversidade com etarismo não é diversidade. Mas vamos continuar. Mas corretíssimo. E aí eu lembro do meu querido Vicente Sesso que... Pai de Bacos Paulo. Exato. Quando escreveu As Divinas e Maravilhosas, uniu Natália Timber, Nisete Bruno e Bet Mendes. E Bet Mendes. Ele me dizia o quê? Tem que ter um ator jovem, ladeado por dois atores experientes. Porque aí você tem a base, eles aprendem e vão pra frente. Então você veja a Tônia Carreiro com o Marcos Paulo numa Rosa com Amor. Não é? Lélia Abramo, Felipe Caroni, Marília Pera, Nívia Maria. Ele tinha essa preocupação de pegar esses atores já calejados, não é? Porque isso é experiência da vida. Claro. É experiência da vida. Claro. Não é? E aí você consegue realmente formar um ator. E o público, ele sente isso. E grita. O público está gritando. Por quê? É que o público mais velho não tem paciência e não perde o tempo nas redes sociais. De jeito maneira. Então ele não coloca o pensamento real dele de satisfação lá. Mas quando você lê os comentários das novelas, por exemplo, agora das seis e das sete, você vê as pessoas se queixando muito, gente. Duas novelas completamente desestruturadas. Gente do céu. Dois equívocos absolutos. Mas por que isso? Mas por que isso? Porque eu acho que é isso. Está faltando um olhar artístico de gíria de casting, um olhar artístico de conhecimento. Você não queira saber como eu lamento isso, porque eu vou nos países e as pessoas comentam isso, entende? As pessoas falam sobre isso. Eu quero muito aprofundar essa sua viagem internacional. Eu queria que você me resumisse e que você explicasse para quem está nos assistindo nesses seus 30 anos de TV Globo, exatamente o que faz um consultor de teledramaturgia como você. O que você fazia no dia a dia da Globo? Olha, bom, lá eu fiz muita coisa, um pouco de tudo. Primeiro, até na parte de produção, eu atuei. Todos os programas históricos, desde o Globo 30, quando eu fui convidado pelo Claudio Meli Souza, que assessorava o Roberto Marinho, eu participei de todos eles. Até o último, com o Carlos Manga, Alice Maria e o Silvio de Abreu. Então, tudo que envolvia, fiz o álbum Globo 50, redação, pesquisa, foto, tudo. Era um mergulho absoluto nisso tudo. Quem te leva para a Globo? Bom, quem me leva, na verdade, foi o Jean-Baptiste Debré. Porque eu fiz um comentário sobre a abertura da novela Escravizaura, as gravuras que o Debré retratou aqui no Rio, que são contundentes. Quando a Globo reexibiu a novela, em 1990, mudou. Eles retrabalharam a abertura. E aí eu fui na Globo, em São Paulo, que eu queria que alguém aqui no Rio se retratasse para saber por que tinha mudado a abertura. E aí, não, não mudaram. Diziam, não, mudaram, porque são outras gravuras do Debré. Isso chegou na Globo, chegou no... Quem dirigiu o festival 25 anos, que era o Cacá Silveira, que era o diretor-geral do video show. Ele falou, ah, eu quero conhecer esse maluco que fez essa observação. Eu vim aqui para o Rio e aí pronto. Aí, acho que foi um casamento, assim, total. Ele falou, quando abri aqui uma vaga de pesquisador, porque isso não existe aqui, eu quero você aqui no Rio. Você entrou com o peixe que saiu do primeiro. Exatamente. Entendi. E aí, voltando, então, ao seu trabalho de consultor? Bom, aí, depois de dois anos e meio, três anos, o Mário Lúcio Vaz me convidou para ser consultor e professor das oficinas também. Também. E autor também, não é? Desses trabalhos todos paralelos à telenovela. De livro, de álbum, redação desses programas que eles produziam, comemorativos, tudo isso daí. E, junto, junto à Mônica Albuquerque, eu recebia a sinopse das novelas todas e eu fazia uma análise para a empresa. Sinopse de novelas que poderiam ser produzidas ou não? Não, normalmente... Só as que iam ser produzidas. Só as que iam... É. Não, de vez ou outra eu recebia alguma que acabava que não ia para o ar. Pronto. Mas isso não era... E essa análise era mostrando o potencial da novela? O potencial da novela, personagens, falhas, a parte de merchandising, os casais românticos, o que já tinha sido bom, o que não tinha funcionado. Ou seja... Você afrisava o etarismo? Tudo. 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 Tudo que você possa imaginar. Tudo em absoluto. eu procurava ter uma supervisão disso tudo. Que realmente é um trabalho que me encanta muito. Porque para mim a vida e a comunicação e o estar aqui no Ser Artista é um laboratório humano. Não é? Que me ajuda a compreender o que eu venho a fazer no mundo, a compreender as pessoas. Tem que trocar, né? É. Como dizia meu saudoso colega Ferreira Goulart, eu que você resumiu muito bem, o Ser Artista pela Arte, você transforma a dor num prazer estético. Não é? Então, e talvez muito do afugentar do público da telenovela é porque ela não esteja transformando tão bem essa dor num prazer estético. Não é? E pegando carona no que você está falando, é muito lindo. As máscaras estão aí, não é? As máscaras estão aí e é muito lindo. Que às vezes... Ficou claro? Super. Não estou muito rápido, não. Porque é tanto assunto... Brilhante como sempre. Brilhante como sempre. Brilhante. Relaxa e fale. Muito bem. Você falou... Repete... Pela dor... Ah, Ferreira Goulart. A arte transforma a dor num prazer estético. É isso. Eu sempre acreditei nisso, que da grande dor sai o grande renascimento. É. E muitas vezes as pessoas não entendem um artista que é gigante, mas ele é uma pessoa muito sofrida, mas ele não trabalha, ele é um êxito absoluto. É porque ele joga muito da dor dele na forma de se expressar. E aí ele fica absoluto na arte, mas do pessoal ele está com muita dor. Esse pensamento é muito real. É. É um pensamento que acontece muito no dia a dia. Eu que lidei com mais de 500 pessoas a vida inteira, sei bem isso. Muitas vezes as pessoas não têm compreensão para entender. Ah, está maravilhoso ali no palco, a vida está maravilhosa. Não. Quanto mais as vezes sofrida a dor, mais o êxito do outro lado vai surgir. Porque você transfere, você de uma certa maneira busca a perfeição naquilo que não está bom. Interessante. Exato. Muito bom. É fabuloso isso. Realmente é o que nos cura. Por isso que eu comecei a... Uma curiosidade que eu tenho. Fenômenos de novela no mundo. Quais são as novelas que você fala assim? Essas novelas são fenômenos no mundo. Ah, bom. Tem uma que eu adoro. Os ricos também choram. Os ricos também choram. Eu fui aluno do... Mas aí é uma novela que não é brasileira. Ah, você quer saber só Brasil? Só Brasil. Eu pensei que fosse geral, assim... Eu vou chegar lá, mas agora, Brasil. Escravizaura a gente sabe. Não, absolutamente escravizaura. Em qualquer local estive... Ainda hoje... O país que eu vou com mais frequência atualmente. China. China e Coreia do Sul. Eu fiquei ao lado da CCTV na China, porque tudo ali é CCTV, é como Cuba, né? Tudo é o Instituto Cubano de Rádio e Televisão. Então, tudo converge para aquele mundo. E aí, realmente, a lembrança é da Isola. É da Escravizaura. Ainda. Ainda. Não tivemos nenhuma novela para desbancar isso. Não, não. E outra coisa. A China recebeu... Bom, eles são muito, assim, conservadores. Então, eles amam novelas, histórias. Inspiradas na nossa literatura. Compreende? Que tem que ter um certo... Digamos assim, tem que ter uma certa mesura, um outro tipo de educação e coisa e tal. Então, o que chegou lá? Escravizaura, Sim, a Moça, Ciranda de Pedra e a minissérie A Casa das Sete Mulheres. E ponto final. Que engraçado. E ponto final. E pelo mundo? Tem alguma outra novela que tem? A sucessora. Sucessora. A sucessora, essas... Vale Tudo. Vale Tudo. Rock Santeiro. Rock Santeiro. Vale Tudo. Eu digo Vale Tudo original. Porque teve um remake que foi uma coisa, assim, desastrosa. Que foi feito só para a produção... Não, mas por favor, é bom nem lembrar disso daí. É horrível, né? Não. Eu lembro. Isso que não passou no Brasil, foi feito lá para fora. É, é. Mas um erro... Não, mas acho que é bom lembrar até para avisar. Não é? Vem aí o remake de Vale Tudo. Você acha bom isso? Não, eu não acho. De Vale Tudo, eu não acho, não. De Vale Tudo, não. É um risco, né? É, é um risco. Eu sei que pode, pode funcionar. Pode tudo. Você pode fazer o que você quiser, obviamente. Mas eu acho que é um risco porque... Meu Deus, o Gilberto escrevia com vários autores para aqueles atores. O ator, o ator, ele é absoluto na novela. E só gigante. Ele é absoluto. Se eu pego, se eu vou até... Se eu pego o trem e vou até... É, meu Deus, aquele mercado que eu gosto é... Meu Deus, fala para mim. Madureira. Madureira, pronto. Você acha que alguém vai saber quem está escrevendo a novela? É claro que não. É claro que não. Entendeu? Eu não estou sendo preconceituoso nem nada. A pessoa não tem disposição para isso. Dizia uma colega minha, já do vídeo show, isso daí. Naquela época. Sim. Entendeu? A pessoa quer saber, o ator. Ela quer, a mulher quer saber, o cabelo da Tônia Carreiro. Não quer saber quem escreveu para a Tônia Carreiro. Isso nós queremos saber. Entendeu? Nós queremos saber. Esse povo quer saber da Suzana Vieira, que eu acompanhei ela em Bangu, na Grande Rio, que eu amo a Suzana. Porque você fez a biografia dela. Já estou terminando, tudo mais. Um casamento desse... Lança quando? Acho que em abril. Em abril. Então, eu vejo o quê? A pessoa não está muito interessada em saber em quem escreve aquilo. Aquilo é bom, é a base. Mas o ator, o ator, ele é absoluto. Ele é absoluto. Quando o Dias Gomes, que é um gênio do teatro, me fala, o Paulo Gracindo moldou a minha obra. Tenho que falar mais alguma coisa? Acabou. Não tenho. Não tenho. Eu não tenho. Não tenho. Não tenho. Você não acha que o Tucão era ele ali na maquininha, escrevendo, entregando? Não, gente. E o que acontece agora? Você fala isso. Você vê como os personagens ficaram icônicos da memória. Você concorda comigo? Hoje, a gente não tem mais aquele personagem. Acaba a novela, a gente não tem mais aquilo. Que trabalho daquele aqui. Que trabalho. Que obra memória. Entende? Rock Santeira, Porcina, Escrava Isaura, Coral do Célio. Claro, com o Rubens de Falco, que é o grande vilão mundial. Não tem mais essas personagens icônicas. Não existe mais. Não existe mais. E você vai... Então, olha, por favor, eu não quero causar essa impressão assim de ser cancelado por autores, por diretores. Tudo é importante, não é? Nós temos aqui a pessoa... Agora, o que a pessoa compra... Eu quero te dizer isso. O que a pessoa compra é o ator. É o ator. O que a pessoa compra realmente é aquilo que o ator está consumindo. Quando eu cheguei em Portugal, para a primeira reunião que eu tive para agenciamento, eu tinha 25 anos de idade. Tinha 24 pessoas no meu casting. Eu fui na SIC de Portugal. Na época em que a TV Globo era passada em horário nobre. Eu abri o meu casting para o diretor da TV Globo da época lá, o diretor de programação. Ele olhou e falou assim, cadê a fulana de tal? 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 Ele falou, quatro nomes. Eu falei, não tem esses quatro nomes. Ele olhou para mim e falou assim, então aqui você não tem casting internacional. Por quê? Aí eu conversando depois, lá fora, me corrija se eu estiver errado, que você estava lá dentro. As pessoas pedem muito a novela, falam, eu quero a novela com o fulana de tal. Eu quero a novela com o fulana de tal. Isso acontecia? Acontecia. Claro. Né? Mas tem que... Tem que acontecer. Você acha que o Sassamo Tema poderia ser feito por outro ator que não lembra do arte? Pois é, não possível. Claro que não. A Janete, o Dias me falou, Mauro, a Janete, lá no final, confessou o seguinte, que ela amava, claro, todos os atores, mas que ninguém leu tão bem o texto dela quanto Francisco Cuoco e Regina Duarte. Ponto final. Maravilha. Era isso. Maravilha. Era isso. Mauro, me fala dessa relação com a China que você falou muito. Você vai à China fazer o quê? A Coreia. Porque a China está desenvolvendo um projeto de intercâmbio cultural com o Brasil. Você fala muito, tudo que a gente vê sobre a China é sobre petróleo, é carro, é plástico, é coisa assim. Mas aí eu tive uma reunião lá com um chinês, falei, ó, mas na área ministerial, mas e a parte cultural? Não é? Porque isso, quando em uma das vezes que eu estive na Coreia do Sul, foi a convite do ministro do Esporte, Cultura e Turismo. Ele me mostrou uma planta assim, toda estratégia para chegar até o filme Parasita. Por que a Coreia do Sul ganhou o Oscar? Não é? Foi, começou, eu comecei para lá quando teve exatamente essa abertura do Oriente, para nós aqui, para os ocidentais. E eu conheci a embaixada quando eu estava num evento de telenovela em Lima, prestando homenagem a Cassiano Gabos Mendes. Que lindo. Fomos tomar um chá e desse chá, minha vida você já sabe, passou a ser Ocidente e Oriente. Bom, então, eles têm essa preocupação de formação educacional, de cultura. Você se identifica com a dramaturgia deles? Em absoluto. Eu pouco conheço. Em absoluto. São novelas mais enxutas. Preparagem, talvez, que eu vi, mas... São novelas mais enxutas, com menos personagens, que lembram muito as produções que a TV Globo fazia nos anos 70, como Senhora, A Moreninha. Aquela estrutura que... Que parece um joguinho de xadrez, lembra, Montenegro? Você pega aqui a Nívia Maria para paquetar, a Celia Biar vem aqui, o outro vem aqui, aí tem o Galã aqui, não sei o quê. É tudo muito, muito assim. E essas novelas vendem para o mundo inteiro ou só para... Não, para o mundo inteiro. Em Lima, por exemplo, tem quiosques com novelas coreanas. Vendendo em Miami também. Bom, em Miami, ali já é o templo da América Latina, né? Ali já é outro departamento. Ali, da minha vivência, foi que veio o meu doutorado. O mestrado veio... Você virou especialista em darvatar, maturidade latino-americana. Exato, o mestrado foi sobre a industrialização, que veio até o meu livro, tudo mais, quando eu comecei a me enfronhar nessa parte toda que a gente já está falando, né? Após esse período de formação artística básica, e aí depois o doutorado veio muito em função das várias idas, sobretudo para Miami. Mas também porque eu trabalhei três anos para a TV do Chile, e me deu um conhecimento muito grande. O Herval Roção trabalhou fazendo novela. Claro! Ele foi pioneiro. O Herval foi pioneiro. Ele foi pioneiro. Então eu comecei a vender texto de novela para o Chile. Eu vendi do Walter Negrão, da Janete, do Dias Gomes, do Chico de Assis, do Vicente Cesso. Aí eu ia para lá e eu ficava depois de uma semana com um pequeno workshop, como tinha sido aqui no Brasil, novela, personagens que tinham funcionado, que foi mais ou menos o que eu passei a fazer depois, num grande período, na TV Globo. Então o Chile foi pré-TV Globo. Aí uma diretora de lá falou, você volte para o Brasil e vá aprender espanhol, porque naquela época tinha um preconceito de língua em espanhol. Tudo era com karate, com karate, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, eu fui para a casa de Espanha, em Maitá, aqui, que era maravilhoso, porque cada período era um professor de uma... Então eu tive aula com uruguaia, com espanhol, com esse, com aquele e tal, com uma brasileira também. Aí tive diploma de Salamanca. Eu já estava mergulhado na novela latino-americana, que eu adorava, eu adorava aquele exagero dos ricos também choram, da usurpadora, entende? Porque eu gosto de tudo, basicamente eu gosto de tudo. Então eu não sou um bom crítico, eu não sou um bom crítico, já começa daí. Mas temos público para tudo, concorda? Exatamente, por isso é que eu viajo e onde eu vou... E até porque também... Tem coisas que são populares, coisas mais populares, tem coisas mais eletistas... É curioso, se você ler o John Lodge, que é o inglês, você vai ver uma visão. Se você ver o Harold Bloom, você tem uma outra visão. Isso é natural, porque também eu tive a visão assim... O meu mestre aqui no Rio, Arthur da Távola, tinha uma certa visão. Ele na Silveira, em São Paulo, tinha uma outra visão. Tinham coisas que se confluíam, outras coisas eram distintas. Como eu gosto de viajar muito, eu tenho que me sentir bem onde eu vou. Então eu me sinto bem no Chile, na Argentina, na Colômbia, na Coreia, na Alemanha. Então eu vejo, bom, como que é o jogo aqui? Aí eu já vou viver. Foi aí nesse período que eu fui aluno do Valentim Pinstain, que é um dos pilares da pedra-dramaturgia mexicana. Ah, eu ia falar agora do México. Foi quem idealizou os ricos também choram, não é que isso... Bom, aí eu comecei para Cuba. Aí eu apresentei dois workshops na Escola Internacional de Cine e TV, San Antonio de los Banhos. Que foi maravilhoso. Em Cuba, em Cuba, que eu tive mais contato com a história de Gloria Magadam, tudo mais, em que eu me envolvi muito. Então foi também um país assim que eu vou com muita frequência, porque ali é a central da América Latina, Cuba e Miami. Até porque você pula ali para o Golfo do México, nada um pouquinho, chega em Cuba e vice-versa. Enfim, sabe como é a coisa. Então você tem uma noção da estrutura da telenovela latino-americana, desses arquétipos. Eu ganhei um livro chamado Mulheres Perigosas, que é sensacional. E por que eu falo do perigo? Eu compreendo, tomara que dê certo, não tenho nada a ver com isso, óbvio, de valetudo. Porque Beatriz Segal fez Odette Reutemann. E esse livro fala da importância do ator. Você tem a base, a base, o autor, você tem o maestro, que é o diretor, assim tudo é que eles me ensinaram. Você tem o maestro, que é o diretor, mas quem vai se exibir, quem vai te conquistar, é o ator. É o ator. Você senta na televisão para ver o ator. Com o olho, com a sobrancelha, com o jeito, com o rosto, com a máscara, com o chapéu, com não sei o quê. Sabe, a Zilka Salaberry, que fazia Dona Nuna Medrado, com aquele corpo dela, que enfrentava o Paulo Gracindo, entende? É o ator. E ontem, eu estava vendo a Juliana Paz na segunda fase da novela Renascer, que é uma belíssima novela, muito bem escrita, dirigida e produzida. Sendo, graças a Deus, o seguinte que vai bem. A Juliana Paz é uma grande atriz. Tudo que ela faz, ela faz bem. Tudo que ela faz, ela faz com muita verdade. Ela é um sucesso maravilhoso. Ela fez muito bem a primeira fase. Adoro também. Porém, na hora que pula, 30 anos a novela, por que não colocar uma atriz coerente com a idade? Exato. Por que usar aquela maquiagem que não está boa? E por que ter, essa decisão... Aí eu leio no jornal que a mão ficou jovem, que o pescoço ficou... Gente, mas é óbvio. É óbvio. Elas afestam mesmo a primeira fase. Deixa uma atriz da idade. É claro. Não tem uma atriz mais velha na novela? É muito incoerente. Então, mas será que... É o que a gente falava. Por que não se para e não pensa nisso, gente? Porque falta uma pessoa para olhar e batalhar e posicionar. Ou você vê, por exemplo, o Dias, quando falou para o Boni, olha, chega de... Você imagina, em 71, chega de novela na Zona Sul do Rio, nos Jardins em São Paulo. E a Zona Norte? Passou do túnel. Como é que é a vida lá? Sim. E aí que veio... Que é aí que surgiu, né? Então, por que é a bandeira 2? Eu gosto de falar porque os próprios cariocas, claro que não sabem. Porque naquela época, você passou do túnel, era a bandeira 2. Não era só... E pegou a Marília Perra, que vinha... Bandeira 2 do táxi. Do táxi. Exatamente. Então, não era assim, pela hora, nada disso. Era você passou para a Zona Norte, era a bandeira 2. Então, a bandeira 2 era uma metáfora para se dizer, olha, estou em Ramos. É isso. Não é? E na rua Professor Lacer, a quadra da Imperatriz era uma escola nova e o saudoso produtor, Marcelo Eriquen, me detalhou essas coisas. Me apoiou muito no meu começo de carreira. É maravilhoso. Morro de saudade dele. Muito. E ia lá no clube Ciro-Libanês me encontrar com ele. Ele e Marilena Cury. Sim, sim, sim. Olha cada coisa boa que a gente está revivendo. Estou falando quando eu tinha 20 anos de idade. É, eu tinha... Cheguei aqui, eu tinha 30. Pronto. É isso daí. Então, ou seja, mas tudo isso era realmente pensado com o Boni, com o Daniel Filho, depois o Walter Avancini, o jogo de câmera que ele faz com a Diniz Fá em Selva de Pedra, que era para fisgar aquele olhar forte que ela tinha. Tudo era muito pensado. Tudo em cima do ator, né? Por isso que eu estou te falando. Olha, por favor, não quero causar problemas da pessoa achar que... Não, nenhum. É uma questão real. O autor é fabuloso, mas o Félix Canhê, o Félix Canhê, que claro que eu não conheci, mas que é uma pessoa que deve ser sempre cultuada, que escreveu O Direito de Nascer. Natália fez. Exatamente. Eu, exatamente. E aí, é. Nossa, e muito bem. Sempre. E aí, é... Ele tinha noção da importância do ator, não é? E de como a novela, como a radionovela, mas depois a telenovela, poderia divulgar a sociedade e o clima cubano para o mundo. Isso que eu acho fabuloso na nossa profissão. O que você considera o clima cubano para o mundo? O charuto, o açúcar, a música, a santeria, não é? Porque esbarra muito aqui essa mistura de candomblé com banda. É muito interessante. Eu fiz um disco em Cuba com o Salva Reis, é muito interessante. Aquele Caribe. E aí, o interessante, eu falei de algumas novelas de êxito no exterior, claro, Renascer. Ou seja, tem um grande grupo, não é? Que segue... Mas não são fenômenos, são sucesso. Não, é. Carvizal, é um fenômeno, né? Fenômeno é o escravizal, os ricos também choram, a usurpadora, a Maria do Bairro, o Marimar, Maria Mercedes, eu digo assim, fenômenos. Simplesmente Maria, que é o Ional Magalhães que fez aqui no Brasil, nem foi tão bem, mas na América Hispânica foi realmente um sucesso. Esses são fenômenos. As novelas latino-americanas ainda vão muito bem em toda a América Latina. Vão muito bem, vão muito bem, e o México ainda impera. Ainda impera. Ainda impera, muito embora a Turquia também já esteja com muita força. As novelas estão bombando no YouTube, né? A terceiridade está vendo as novelas turcas direto. São muito bem feitas. Eu lamento que o Johnny Saad exiba a novela turca e acaba e ninguém diz mais nada. Porque não tem uma metodologia de apresentação disso, né? Você não pode chegar e jogar no ar uma novela e pronto. Inclusive, tem uma novela lá fora, acho que turca, tem uma grande atriz que entra antes de cada capítulo e ela faz um resumo, ela faz uma apresentação. Que foi o que o Geraldo Vietri fez aqui com Vitória Bonelli, com a Berta Zemel, com o Tony Ramos, exatamente isso. E que eu vendi para o Chile. Ele fazia um resumo de cada capítulo. Olha a Xepa, você falou de você que é mais do que a nossa Yara Cortes, Dona Xepa. E a Ângela Leal fez muito bem depois também. Na Record? Muito bem. Ela fez na Globo, no papel. E a Ângela fez outro papel na Globo. É, exatamente. Muito bem. Uma excelente atriz também. Uma excelente atriz. Adoro ela. Agora, as novelas mexicanas tem uma coisa que me impressiona muito que é assim, características, atores muito maquiados. Sim. Todo mundo os aponta. Sim, sim. Porque é, exatamente. E por que todo mundo os aponta lá? Porque é um costume. É um costume de marcação de cena. É um costume, é uma estética televisiva deles. Então, não tem... Os cabelos muito montados ainda, né? Muito montados. Ainda, porque também, porque a sociedade mexicana, tem uma explicaçãozinha também, ela se fez sobre um grande sofrimento. Ela se fez sobre um grande, um grande sofrimento. Eu passei, eu fiz um pequeno estágio na Televisa, fui conhecer a TV Azteca, que renovou a novela com nada personal, que falava sobre o submundo mexicano, mas é uma sociedade extremamente sofrida e que não teve esse lado, esse caldeirão de raça como tem o Brasil. E outros países latinos também, de repente, né? É muito sofrido, é muito sofrido. Você acha que é mais sofrido que uma Colômbia? Mais sofrido que uma Colômbia. Jura, do Chile. Eu acho. É mesmo? Sim, é. É mais sofrido, sim. Então, esse desejo dos homens muito aprumados, muito elegantes, as mulheres muito maquiadas, os cabelões, a Santa Guadalupe, tudo, aquele clima todo, você, há que compreender, não é? por que que o Valentim Pinstein, e é dele o título, batizou Os Ricos Também Choram. Entendi perfeitamente. Fico até emocionado. Um beijo pro Valentim Pinstein. Muito obrigado. Claro. É, mas tudo tem um motivo sociológico, não é? E econômico. Nunca fiz essa análise dessa porcelhada. É, eu sempre vou assim, eu penso, né? O que Marx quis falar com aquilo? Aí eu estudei, eu fiz sociologia. Aí eu estudei psicologia, sobretudo psicologia da mídia. Depois, a teoria do Hegel, não é? Você tem a tese, você tem uma antítese, que é todo o nosso assunto aqui, e tem uma síntese. Total. Então, então você, na síntese, você começa a ver, poxa, isso aqui não foi muito bem, por que teve isso, por que teve essa falha, por que teve isso, 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 isso. Então, o mexicano tem mais ou menos assim, uma visão muito, muito hegeliana nesse sentido, de te mostrar a tese, aí vem o autor, a síntese, né? Pronto, e aí o produtor amarra tudo. Então, ali o produtor tem mais peso que o autor e que o diretor. Quem dá o tom é o produtor. Completamente diferente do Brasil. Completamente diferente do Brasil. Por outro lado, eu fui lá em Cuba num programa num programa que o Fidel criou chamado Batalha de Ideias, porque eles, tudo que é batalha, eles ficam excitados, adoram. Sempre tem uma coisa assim, forte, né? Então, tem o Batalha Nacional e tem o Batalha Internacional. Eu, estrangeiro, claro, fui no Batalha Internacional. Junto comigo estava uma produtora mexicana. Ela veio me dizer, olha, isso, isso foi dois mil e quanto? Treze, quatorze. Ah, eu estou emocionada de conhecer você, um brasileiro. Eu tenho, ela tinha o meu livro Arróleo de Brasileira, já, porque já tinha lançado, é, eu lancei em 2002 aqui no Rio, no Planetário até. Porque o Brasil, eu vi que criou uma identidade com as suas novelas. Porque vocês beberam na fonte da literatura. E nós não temos Gabriel Garcia Marques, a obra dele na matéria de novela, como vocês têm Jorge Amato. Então, a gente talvez, a gente não tenha noção do que a gente tem, né? Mas é maravilhoso, por isso que eu lamento essa coisa multilegro. A gente tem noção da qualidade que a gente tem. Por isso, assim, eu acho bárbaro que renascer agora é que o Bruno Luperi tem essa sensibilidade de captar a essência do avô e de fazer uma adaptação realmente mantendo. Atualizou. Atualiza, como foi Pantanal. Mas não perdeu o DNA. Mas não perdeu. Os atores são fabulosos. A abertura eu gosto muito. Tudo. Acho tudo muito, muito agradável. Eu lamento que a telenovela no Brasil, você tem a Record que encalhou na coisa bíblica. Quando sei por qual motivo, não pense em outra coisa. O SBT, Infanto e Juvenil, Infanto e Juvenil. A cultura não faz mais. bandeirantes que poderia ser, que poderia voltar com uma coisa, pelo menos, também não consegue fazer uma linha. Parece que tem uma vontade. Tem uma conversa. Vamos torcer para que isso aconteça. Exato. E eu torço muito que eles assumiram, quem assumiu agora a bandeirante do departamento comercial é o Walter Zagari. Ah, sim. Uma pessoa com muita experiência, um grande diretor comercial. E eu torço muito para que o Zagari consiga sensibilizar, já que ele tem uma força muito grande de patrocínio, que os investidores tenham esse olhar novamente. E precisa ter uma dramaturgia, porque realmente o nosso diálogo, o nosso diálogo com a vida, não é com todo respeito aos outros gêneros, mas é com a dramaturgia. Seja teatro, seja o cinema, seja a televisão, não é? Porque a dramaturgia é a nossa história. E o Félix Canhê, que era a milp, mas essa lenda, lenda não, porque isso é verdade, eu conheci a dona Iris Dávila, que foi uma grande radionovelista cubana, como a Dulce Santucci, Ivani Ribeiro e Jeanette Clare. E ela, claro, contemporânea do Félix Canhê, me dizia isso. Ele era extremamente miúpe, mas ele conhecia, ele dissecava a alma humana como eu nunca vi. Enxergava melhor que todo mundo. Daí que ele criou a Natália Timber, a minha Helena, a sua Helena, aquele drama dela, direito de nascer, de mãe solteira e fez com que o Albertinho Limonta fosse criado por uma preta. Só que, que é a mamãe Dolores, só que, em momento algum, ele se viu numa situação delicada, ele não queria que o filho expusesse isso. Entende? Essa questão da pele, essa questão racial. Então, o filho ultrapassava isso com ela pelo amor. E era uma paixão isso daí. Natália conta que foi o último capítulo do Maracanãzinho. A emoção que foi. Meus pais lembram, meus pais têm 86 anos também. Lembram disso perfeitamente. Claro, sem dúvida. Você falou nas novelas bíblicas, elas têm alguma repercussão internacionalmente falando? Tem. Não, tem, tem. Olha, eu acho uma produção curiosíssima, interessante. Você assiste? Assiste. Acabo que eu vejo tudo. Porque eu acho que são bem feitas. Exatamente, eu gosto. E como eu te falei, eu tenho, aí já é uma coisa assim, da minha natureza. eu gosto de ver tudo, tudo me agrada assim, grosso modo falando, sabe? Por isso que eu te falei, eu não sou um bom crítico assim pra falar, não, isso daqui não pode, isso daqui não sei o que, não. Eu gosto, acho que aprendi isso talvez com o Sábato Magaldi, eu gosto de pegar uma obra e ver, poxa, mas por que tem que ser só bíblica? Não pode fazer uma outra coisa aqui? No caso da Bandeirantes, tudo bem, você não tem muito dinheiro, mas não dá pra fazer um romance, uma coisa assim universal pra gente começar a mobilizar uma escola, um grupo, sabe assim, alguma coisa assim? Então, eu acho que elas são bem feitas, elas têm uma repercussão muito grande, sobretudo com o avanço da igreja evangélica no mundo. Então, tudo isso, eu acho muito interessante e satisfatório. Eu só lamento que tem empacado nisso. Eu cheguei a propor para o Silvio Santos, quando ele me chamou, eu falei do estágio que eu fiz na novela. Você fez uma assessoria direta dele, não foi? Exato, eu te falei, o estágio que eu fiz na novela eu achava muito chato ficar no estúdio, eu gostava da Miriam Pires, olha só que coisa curiosa, de ficar perambulando com ela e ficar escutando as histórias dela, me apaixonei, foi ter a ideia da gigóia e coisa e tal assim, tinha camarão, coisas que eu gosto assim. Bom, porque eu adoro amar a vida e aproveitar as coisas boas da vida, por isso que eu te falei. Então, tem que ter uma coisa gostosa e tal. E a Miriam realmente é uma coisa que me emociona, esse convívio com ela. Então, por isso que valeu. Mas depois, eu já na TV Globo, o Silvio, apareceu uma pessoa lá no meu e-mail, olha, você pode conversar com não sei o que, não sei o que, eu falei, mas quem é você? Ou você é só da Globo? Eu falei, olha, sim, mas eu, pela minha vida acadêmica, eu gosto de falar com tudo e com todo mundo. Aí a pessoa se revelou, falou, então eu venho em missão do Silvio Santos, marcou no SBT, eu fui lá, e Silvio, aí, ele falou que eu me comunicava muito bem, que eu era muito simpático, que eu podia ir lá, não sei o que, não sei o que, mas eu estou na TV Globo, então eu não posso abandonar o meu contrato. Ah, então você vai ficar dois meses em casa, pronto. Aí eu fui trabalhar na casa dele. Com ele diretamente? Diretamente, é, para assessorar a novela que a Iris Abravanel queria escrever. Pronto. Mas aí, obviamente, eu fui falar com o Otávio, o Otávio Floresbal, mandei um e-mailzinho para o Otávio Floresbal, SBT, ele me retornou, TV Globo, aí me chamou para lá em São Paulo, ele falou, você não pode ficar lá não, de jeito e maneira, pode acabar com esse negócio. Então, aí eu agradeci o Silvio, foi a época do meu aniversário, tinha suco de maracujá, tudo mais, e pronto, mas foram dois meses muito interessantes. Uma experiência boa para o seu Corrêa Clay. Muito boa, muito boa. Então, e foi quando eu falei para o Silvio, por que não monto uma sucursal do SBT em Miami, já que você adora Miami e eu também adoro Miami. Tem casa lá, né? Tem casa lá, mas ele não se interessou. O negócio dele é aqui, né? É aqui, é aqui, ponto final. Ele é uma referência nacional. É uma referência nacional, é. Voltando para o meu quiz, a gente fala muito, né? É. Maravilhoso. 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 Olha, eu tenho tanto assunto para falar com você. Eles é que vão dizer depois do caminho. Eu estou amando. Gente, parece um labirinto isso. Você, que coisa. Me fala assim, existe uma novela que foi lançada com muita expectativa e foi um grande fracasso que você tenha lembrado? Ah, tem. Tem. Olha, na própria Bandeirantes, é muito dolorido eu falar isso, mas também eu venho aqui, eu não posso ficar escamuteando as coisas, não é? Claro que não. A novela Sabor de Mel, do Jorge Andrade, contrataram o Sandra Bré, o Flávio Galvão, Raul Cortes, o Guarnieri, o Paulo Altran, eu trabalhei com ele, eu fui assistente dele. Produzi ele há 10 anos. Hã? Produzi ele há 10 anos. Fiz 6 peças com ele. Meu Deus, que aula. Outra coisa também que foi muito chata que eu não gostei. Eu fazia mestrado na USP, aí a minha mestra, Beatriz Forbes, me apresentou, Tônia Carreiro, que ela quando colocou a mão aqui assim em mim, eu fiquei encantado. Assim, uma coisa. Então, se eu vou à praia e vem alguém conversar comigo assim, só pode colocar a mão em todos os locais, menos aqui. Porque aqui a Tônia Carreiro tocou, então é uma coisa sagrada. Não te juro, a Tônia, pra mim, é a diva de todas as divas, todas as divas. Você que gostou da Karina, meu Deus do céu. Minha produtora, minha amiga, minha irmã que trabalha comigo há 28 anos, a pessoa que a Tônia Carreiro gostava mais do escritório era a Karina. Você está vendo como a gente tem uma ligação? Viajaram juntas muito. Olha, a Tônia era apaixonada pela Karina. Eu vi Sara Bernard, tudo, 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 tudo que você possa imaginar, assim, desde que eu passei a ter 18 anos, não é? E fui fazer curso de história com a Beatriz Forbes e ela me apresentou, me levou pra conhecer a Tônia Carreiro, depois aqui na Laura Alvinho eu vi o monólogo da Tônia Carreiro também. Amigos para sempre? Exatamente. Eu produzi. Eu produzi. Que show. Uma das minhas 100 peças. Mara, aplauso pra você. Aplauso pra você. E o Paulo Altran, eu fui ser assistente dele, aí sim, em seis personagens à procura de um autor. Mas eu achava tão chato, eu achava tão chato aquele trabalho, eu não suportava aquilo. Eu gostava, eu gostava do convívio com ele. Adorado. Jogamos muita carta. É, exato. Eu não gosto de jogar carta, mas eu gostava de vai e vem com ele tomar café, vem aqui, vem ali o que ele falava e tal. E ele não quis fazer sabor de mel, porque ele leu. Ele não gostava de fazer e a novela foi lançada assim com uma coisa bombástica. Foi até a época do Clodovil na Bandeirantes também. E eles estavam investindo, mas não souberam dar o trato e o cuidado para o Jorge Andrade, que deveria ter. Então, a novela começou bem e ela foi se degringolando. Enfim, aí depois o Rubens Revolta, o filho, assumiu a novela e se perdeu. O que você acha dessa lenda que existe? A novela já deu, esgotou. Você acha isso? Meu Deus, mas é claro que não, porque, olha, se eu vou na China, que é a maior potência, porque a China, para mim, é um exemplo em que tudo se resolve. Eles não têm um compromisso com ninguém, eles se amam, é tudo gigante, é tudo gigante. Eu nunca vi, eu andei, lá eu faço uma academia naturalmente, na China e na Coreia. No Japão, não. No Japão, é tudo curto. É difícil andar por lá. É tudo curtinho. É muito difícil. Na Coreia e na China é muito difícil, né? Não, não, assim, você tem que ter fôlego, porque você anda muito, muito, mas eu acho maravilhoso, porque é uma academia, eu adoro, eu vou na academia todos os dias, então eu andava para baixo e para cima. Bom, e outra coisa, e muito trem, e muito trem para cá, e trem para lá, e muito peixe, eu não como carne e outras tantas, mas eu adoro peixe, e melancia, isso e aquilo, beleza. Então, eles produzem novela, produzem minissérie, produzem série, produzem desenho, só que são novelas com 40 capítulos, já é novela, Então a gente precisa pensar em uma restauração. Claro, 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 Jesus, claro, a novela, ela precisa ser repensada, repensada à luz da quarta revolução industrial. Se você estuda todas as revoluções, não é? Eu não posso chegar aqui para você e falar, olha, Montenegro, eu vim com um barquinho a vapor, ou eu quis pegar um bonde para chegar até aqui, porque não tem bonde, ou então, nossa, não tem mais táxi, amarelinho, não, porque agora eu vou chamar o Uber no aplicativo. Então, eu também me adaptei ao sistema de transporte, não é? Se eu estou nesses países, eu tenho que me adaptar ao quê? É trem para baixo, é trem para cima, é isso, é aquilo, e vamos levando assim a vida. Agora, você queria fazer uma novela, ou queria fazer uma produção com uma cabeça da telenovela dos anos 80, 90, 2000 e 2010, é muito complicado. Inclusive, esse é o pensamento do streaming que está produzindo, novela, que são novelas de 40 capítulos. Claro. Você acredita que esse modelo no Brasil vai funcionar? Eu acredito que sim, e porque já funcionou. Não tem novidade nenhuma nisso, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Porque, por exemplo, veja bem, a novela Senhora, com a nossa Norma Bloom e Cláudio Marzo. Quantos capítulos? 80, 90 e capítulos de 35 minutos. É um tempo muito bom, né? É um tempo muito bom. Gabriela, Gabriela, que é uma obra-prima do Walter George Durst, 125, 130 com 35 minutos. Não tem gordura. Não tem gordura. Não tem gordura. Eu lembro que o Dias Gomes me dizia isso, Mauro, quando eu tive que esticar a Saramandaia, porque a novela seguinte, Despedida de Casado, o governo do Geisel achou aquilo um absurdo falar de divórcio, um título desse, às 10 da noite. Não tinha divórcio. Não tinha, né? E até foi o personagem da Suzana Vieira que impulsionou o divórcio com a novela Escalada, você sabe disso. Ele falou, quando pediram para esticar a Saramandaia, que ele trouxe o realismo fantástico da América Latina para o Brasil, nós não conhecíamos isso, na... E a segunda versão não funcionou como a primeira. Não, porque foi uma outra leitura que não tem nada a ver, nada a ver... A primeira é um estouro com o Juca, né? Foi porque aquilo, quando eu fui para a Colômbia, quando eu fui para o interior do Chile, você compreende o que é o realismo fantástico. E por que aquilo foi criado, aquilo foi criado nesses países sofridos da América Latina, como... Eu conheço todos, eu só não conheço, a Venezuela, que eu não sei se nessa encarnação eu vou poder conhecer, adoraria, não é? Porque é uma coisa assim deslumbrante, você já sabe que eu gosto desses exageros de América Latina, essas coisas assim, de avenidas largas e tudo mais, aqueles dramas assim de gêmeos, adoro, por isso que eu adorava o semideus da Jeanette Clare, porque era uma coisa totalmente mexicana, explosão de lancha e tudo mais, eu acho fabuloso isso daí. E o que mais eu conheço? Em Bolívia. Você falou que veio para... O que? O Neonelismo Fantástico veio para trazer um alento. Veio esse sofrimento todo do latino-americano sendo usurpado pelo espanhol, sendo dizimado, Machu Picchu, Cusco e não sei o que, sabe? Tudo isso. E aí é que vem, surge nas artes plásticas, primeiramente, das artes plásticas migra para a literatura. Isso vai de encontro o quê? com os estudos de Freud. Porque você... O Realismo Fantástico, a pessoa expõe o seu íntimo da maneira mais avassaladora que tem. Não é? Sem qualquer limite. Porque as coisas têm... Tudo isso conversa. A gente falou aqui de sociologia, de política, um pouco de cada coisa. E aí... Isso é feito com esse mix. Claro, sem dúvida. E aí que o Dias trouxe isso daí para cá e me falou, quando esticaram o Saramandá, eu falei, acabaram com a novela. Porque eu não posso escrever esse assunto. Era assunto para 130 capítulos, mais ou menos. Não para 160. É que a Globo foi obrigada a esticar porque estava empacada a novela Despedida de Casado. Que, por final, o Geisel vetou de vez. Vetou de vez. Que loucura, né? Que a gente vivia. Meu Deus do céu. Muito, muito, muito. Eu vivi tudo isso. Até porque eu conheci do Ascensoras também. Na época que assistiam Ascensoras, elas viam os capítulos todos os dias. Viam tudo. Olha, você ia fazer teatrinho infantil, porque eu estava no grupo de teatro amador fazendo Pedreira das Almas, que o Jorge Andrade queria transformar em novela, inclusive. Ele tem isso pronto, que eu também vendi para a Globo. Eu vendi tudo. Vendi tudo, não fizeram nada. Bom, enfim, ele queria transformar isso em novela. E a censura vetou Pedreira, porque tem um conflito entre o herói e um representante do governo. Bom, teatro amador, qualquer coisa, Montenegro, a censura acompanhava tudo que você possa imaginar, desde a primeira leitura até a montagem final. E se alguma coisa desagradasse... Mas as novelas, elas também assistiam o capítulo. Tudo, tudo, tudo. E logo na primeira página dos capítulos, isso aqui foi submetido à censura e deve ser rigorosamente respeitado. Tanto que o Dias, para colocar a sua peça A Invasão, que é um grupo de retirante que invade um esqueleto em Copacabana, ele teve a peça proibida, ele colocou esse grupo no prédio de Ramos, onde morava a Noeli, que era a Marília Pera. Sim. Foi se instalar lá. Foi a maneira que ele encontrou de pegar essa peça proibida e jogar na novela Bandeira 2. Que loucura. Não é? Então, se achavam que alguma coisa, uma letra de música igual da novela Homem Proibido, não é? Um amor assim delicado, nenhum homem daria. Não é? Aí a censura me falou. Porque eu tinha um Fusca, um ia na frente e outro ia atrás. E quando eu falei isso uma vez... Você levava a censura do seu carro? Para tudo, para tudo. Para tudo. Quando eu falei isso uma vez... Ah, mas eu fiquei amigo da censura. Uma saudosa professora da USP, devo dizer, quase me jogou para fora da sala. Imagina. Mas eu contei isso porque eu não... Como que eu ia mentir? Eu fiquei amigo delas mesmo porque ninguém queria lidar com a censura. Ninguém. Mas alguém tinha que lidar. Sim. Aí era eu. Aí eu não sei. Aí eu... Uma era a Terezinha. Enfim, uma era a loira e a outra era a morena. Curiosamente. Uma mais magra e uma mais gordinha. Eu gostava das muito simpáticas. Eu achava elas simpáticas. A gente falava sobre televisão. Eu tinha um Fusca e parava... Você quer tomar um café? Quer comer um café de bolo? Elas iam me contando algumas coisas assim, sabe? Algumas coisas curiosas, por exemplo. Porque elas me diziam nós gostamos, mas temos que censurar. Não é? Porque tem um poder acima. Seguindo ordens. Seguindo ordens. Seguindo ordens. Bem, então assim, um amor assim delicado nenhum homem daria. Aí ficamos pensando, mas uma mulher, se um amor delicado nenhum homem daria o amor para essa mulher, quem que vai dar o amor para essa mulher? É outra mulher? É. Então, de jeito nenhum isso pode resvalar numa relação entre duas mulheres. Tira a letra da música. Sim. Da abertura. Não necessariamente é uma vontade dela. E tirou a mesma coisa o Ateneu. quando começaram a produzir o Ateneu, que é uma obra fantástica, você sabe disso. Meu Deus do céu. Poderosíssima, não é? Muito forte. Aí foram ver e acharam que aquilo tem uma relação entre rapazes muito íntima, não? E é uma vontade de teatro muitas vezes. Pois é. Acharam que aquilo era muita intimidade entre os rapazes. Então virou Memórias de Amor para aquilo poder caminhar. Era muito... Agora, é muito socialmente falando, foi uma aula para mim. E quem viveu isso sabe o quanto é prazeroso criar com a liberdade. Total, totalmente. Você nunca pensou em escrever uma novela? Olha, vontade até eu tenho, mas eu teria que ser, digamos, eu teria que ter um movimento para eu ser convidado para estar com alguém desenvolvendo um projeto. Nossa, você ia acrescentar muito. Entende? Meu Deus do céu. Porque os meus livros todos, desculpa, quase, foi tudo muito naturalmente. O Senac me convidou para fazer tal coisa, o Gracinho do Júnior para fazer o livro do pai, depois que fez o documentário. O Mário Lúcio para fazer a coleção Grandes Novelas. A Nívia Marinha, né? A Nívia, não, a Nívia eu liguei para ela, eu falei, o Rubens Evaldi me convidou para fazer de uma atriz e eu quero você pelo Erval. E ela vai começar a pausa. Exato, exato, exato. E porque você impulsionou o horário das seis horas em novela e fez com que a novela Maria Maria fez com que a editora Ática relançasse Maria do Zado Lindolfo Rocha. Olha que coisa, uma pessoa que fez Moreninha, que fincou o horário das seis, uma atriz que o público ama, se identifica, não poderia jamais estar fora da TV Globo. Claro que não. Não poderia jamais não estar fazendo um papel importante na terceiridade. Jamais. Porque o público acompanha a Nívia desde cedo. O público quer ver a Nívia. Exato. É muito incoerente. Eu acho que, desculpa, eu acho que falta, talvez, então, para a gente resumir assim, uma aula de psicologia da mídia. Total. Eu acho que o que falta, realmente, é isso. Mas e coragem, né? De psicologia da mídia. Porque tem que ter coragem para inovar. Tem que ter coragem... Inovar não, tem que ter coragem para colocar... Mas se a gente vai conversando, a gente vai... Claro! Não é... As pessoas dialogam em cima do óbvio. Elas não têm, hoje, esse embasamento, esse conhecimento. A idade, até, dos executivos, abaixou muito. Elas não vivenciaram o que nós vivenciamos. É um feedback diferente. Mas nós somos novos, assim... Mas mudou muito. Se você analisar, mudou muito. Nós somos novos, sim. Eu tenho 55 anos, mas mudou muito. O bem ou o mal, nós temos quase 40 anos de carreira. Nós vivemos... Não é maravilhoso isso? Nós vivemos tudo. Eu comecei na TV Globo, com 19 anos, produzindo pequenas empresas e grandes negócios. Com 20 anos, eu já era produtor executivo do programa. Isso é um feito nos dias de hoje. É um feito. Eu queria que você falasse um pouquinho de como funcionam as feiras internacionais que você vai tanto e como hoje o Brasil está representado nas feiras. Nós temos uma importância grande nas feiras? Sim, sim. E se faz muito negócio nas feiras? Se faz muito negócio. Eu adoro esses eventos todos. Todos eles... Eu amo porque eu conheço gente, conheço outras gastronomias. Até hoje essas feiras estão fortes. Até hoje... Bom, é claro que elas estão renascendo pós-pandemia, sem dúvida alguma. Mas é o único caminho que você tem... Por exemplo, eu atualmente sinto falta de um... Falava até com o Valmir Moratelli da revista Veja. Eu sinto falta de um novo seminário sobre dramaturgia. porque isso foi até 2019, enfim, 2018. Farei o primeiro seminário Ser Artista no mês de agosto no Teatro dos Quatro. Faz falta isso. Quando a Irene Navarro está encartada com uma despejada comemorando os 80 anos de carreira. Maravilhoso esse monólogo. Teremos o primeiro seminário Ser Artista. Acabo de aqui oficializar, te convidar para participar onde discutir sobre conteúdo e a carreira do ator. Fabuloso. Porque a única maneira que você tem de trocar ideias, intercambiar negócios, ver novas perspectivas, saber se o remake funcionou. Por que eu soube que o remake do Vale Tudo não funcionou? Que foi uma lástima para a América, para o mercado, é como não fazer um remake. Porque me diziam assim, como é que podem escolher uma novela onde uma mãe, uma filha, afronta uma mãe sabendo que mãe é sagrada na América Latina. Então foi uma rejeição absoluta e imediata. Me fala que a produção foi muito ruim também. Não, sim. Má qualidade mesmo. De má qualidade. Já começa daí. E aí todos vinham com esse mesmo assunto para mim. Como é que podem escolher um texto? O Brasil não tem outro texto para se fazer uma coprodução internacional sabendo que mãe eu estava em Miami no dia das mães, inclusive. Um grande erro. Um grande erro. Ô Mauro, me fala um pouquinho. Você percebe como é fundamental esse seminário que você me falou agora de ser artista, tudo? Eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil. A única maneira que tem é isso. É isso. Não tem outro caminho. E eu tenho a esperança que nós vamos conseguir sensibilizar sim de alguma maneira que esse movimento ser artista, como eu te falei, está tomando um vulto muito grande. Como eu digo no release da minha peça, é meu último grito para contaminar positivamente não só a sociedade como também os executivos de convergir para um lado em comum de qualidade artística. Exatamente. Não é uma coisa tão... Não é uma quebra de braço. Justamente. Você falou tudo, não é um trem fantasma. não é você falar uma ideia, aí outra coisa, aí você pensa, como o Boni me falou, olha, o Braulio Pedroso queria escrever o Cafona. Só que ele, um paulista lá de perdizes com esse coisa e tal, não tinha essa, digamos assim, essa... Esse conhecimento. Esse conhecimento do modo de venda do Carioca, essa ginga, essa... Marília fez. Eu adorava, meu Deus do céu. Estrelíssima. Estrelíssima. O Braulio também adorava Marília, tudo que era dele, Marília estava junto. E o Cuoco, enfim, foi lá fazer o Gilberto Ataíde e também, penso, o Cuoco vinha como um galã de Assinar a Terra como no céu e o Daniel Filho convenceu que ele deveria fazer esse sujeito pobretão que enriquece com o mercadinho. Elisa Mafalda fazia a mãe dele. Mas quem que o Boni colocou ao lado do Braulio Pedroso para ser subtexto dele? Ibrahim Suede. Ah, que maravilha. E aí ficou essa coisa genial. Você está compreendendo? Ele trouxe todo o conteúdo devido. E o Braulio aceitou de braços abertos, gente. É o que eu estou te falando. Vamos deixar os egos de lado e vamos juntar. Claro! Eu falo uma coisa, você fala a outra. A mesma coisa, o Jorge Andrade queria escrever novela. Bom, aí o Jorge Andrade veio para o Daniel, olha, é os ossos do barão, porque era a grande grife dele, foi a primeira peça lá no TBC que ficou dois anos. e o Daniel falou, é pouca coisa. Por que você não põe a escada para falarmos sobre o velho na telenovela, o idoso? Olha só, em 73, o Jorge acatou de imediato, aí o Daniel falou, vamos unir o Paulo Gracindo, que vai ser o antenor, com o Lima Duarte, que já estão no Bem Amado com sucesso, o Dorico e Zeca Diabo. E a novela foi um estrondo que alavancou a propaganda, o comércio do café no Brasil. Você está vendo? Que não precisa de muita coisa, gente. Mauro, mais uma curiosidade minha. O Ibope, de uma certa maneira, interferia constantemente na criação, era consultado o tempo todo e influenciava muito, ou o Ibope era uma coisa já programada, mas que fazia algumas alterações, mas que não fossem tão essenciais? Bem, o que eu vivi e o que eu conheço dos autores não era tão fundamental quanto se propagava. A sensação que a gente tinha isso, né? Não, mas não era. Se não funciona, corta, tira. Não era, não era. E quando estudei a vida e a obra do Joaquim Manuel de Macedo, que eu adoro, que é o nosso primeiro grande produtor de romance, como o João Caetano, tínhamos o Joaquim Manuel de Macedo, que ficava na Rua do Ovidor, fazendo pesquisa sobre Paquetá, a Moreninha, é a mesma coisa, por isso que eu estou te falando. Esse negócio, vamos inventar novela de 50 capítulos, nada mais se inventa. Sim. Não é? Eu já me dizia, Ivani Ribeiro, tudo já foi contado, Pelé já fez novela, novela com o morto, com o reencarnado, não tem mais o que inventar, gente. Só se a gente for morar em Marte e descobrir um marciano, alguma coisa assim, mas fora isso não tem mais. É melhor se esperar no que deu certo. É claro, gente, você pega todas as novelas dos anos 50, TV ao vivo, dos anos 60, é tudo 60 capítulos, 40, porque não tinha mão de obra, não tinha ator, não tinha... Pronto, basta você estudar, você ver, você vai ver ali, não estou inventando nada para você, não é? Sem dúvida. E a própria TV Globo, Helena, que foi lançada como novela, tinha 20 capítulos. E agora... E depois teve uma linda versão da Manchete, com a Luciana Braga. Do Mário Prata, exatamente. Muito bem feita. Uma bela... Bom, então... Do Ibope. É, exato. Então, é claro que, por exemplo, o que eles mediam muito era a empatia entre os atores, não é se... Bom, enfim, aquele casal como Patrícia França e Leonardo Vieira, nossa, aquilo agradou tanto, então, muito, um casal lindo, uma química fabulosa, então, depois foi fazer a novela Sonho Meu, em Cabocla, Fátima Freire com Roberto Bonfim, a Lucélia com Rubens de Falco, então, olha, temos que vender sim a moça, não, chama de novo Lucélia e Rubens, não é? Que o Rubens me dizia, eu só não fui avô da Lucélia, porque já fui tudo. É verdade. não é? Até patrão ele foi. Mas isso, então, o Ibope ajudava muito nesse olhar. ajudava nesse olhar. Agora, que um diretor, um autor, tenha me contado, olha, eu matei essa personagem, porque, não, olha, assim, por exemplo, em Redenção, para a gente botar lá para 66, por que que veio o primeiro transplante de coração e quando a realidade vem a telenovela? Porque o Raimundo Lopes não sabia mais o que inventar, matou a dona Maroca, que era a atriz Maria Aparecida Baxter, teve um infarto ali pronto para criar um trecho, e a audiência começou a despencar as pessoas começaram a mandar cartas para a TV Excelsior, e ele fez então com que o Francisco Cuoco, que era o doutor Fernando Silveira, realizasse o primeiro transplante de coração da dramaturgia, aproveitando que o médico Christian Barnard começava com os transplantes reais, não é? no Brasil, então o Cuoco, que ótima campanha, o Francisco Cuoco faz, que ótima campanha, então o Francisco Cuoco passou a ser uma coisa assim para mim, que fez o transplante, aí a Maroca veio, voltou, a vida, e a audiência conseguiu levar a novela com mais 150 capítulos, não é? O que chegou a 596 capítulos, então, claro, essas pesquisas todas de mercado são fundamentais, porque a gente fala de uma indústria da comunicação, não é? Sempre lembrando que, eu sou obrigado a dizer, quem impulsionou tudo isso, foi o Cogate Pomolive, a Coti, não sei o quê, por quê? Porque essas empresas que viviam lá nos Estados Unidos, em Miami, quando veio a quebra da bolsa, o que vamos fazer para impulsionar o povo? Rádio novela, mas rádio novela que dialogue com a emoção das pessoas, então, eram as grandes rádio novelas, não é? Aula, minha gente, hoje é dia de aula, sempre fica bom atento a isso, que é a parte econômica, por isso que eu citei Marx aqui um pouquinho antes, então, aí a rádio novela pulou para a telenovela, e essas empresas, lá em Miami, começaram a arrebatar, a arrebanhar, esses autores que moravam na Venezuela, ah, você não quer saber do Fidel, o caso daquela que eu amo, que eu conheci, abracei, beijei, Délia Fialho, que tem essa extensão de novelas, Topaz e o Rubio, eles adoram essas pedras preciosas, assim, porque vende, o nome é muito forte, vende, vende batom, vende não sei o que, bom, então, e vai fazer o remake? Muda, muda a pedra preciosa, esmorada vira Topaz, Topaz vira não sei o que, e assim vai caminhando, bom, aí, essas empresas, arrebatavam, esses autores, e foram, disseminando isso pela América, para poder vender, os seus produtos, muito bom, de higiene, de beleza, não é? É verdade que o nome amor, no título de novela, ajuda a vender muito? Total, total, por isso que eu volto à psicologia da mídia, muito, muito, e o casal, o casal, é central, a química, entre os atores, hoje, nós falamos muito sobre, o ser ator, não é, Montenegro? Porque, realmente, o que você se liga, se aquele casal, não tem uma química, boa, não há história que seja contada, esses clássicos, que nós falamos aqui, não é, Sandra Abrea com Jardel Filho, não é, a Marília com Paulo Goulart, e a vida inteira TV Globo, se fez em cima desses casais, claro, claro, as capas da revista, as capas, a música pensada para isso, e não eram sempre casais jovens, pelo contrário, de meia idade, mais velhos, você quer mais do que o casarão? E Ara Cortes, com Paulo Gracindo, o Gracindo com a Sandra Barçola, o Denis Carvalho, ali no meio deles e tal, casal de idosos maravilhosos, claro, claro, mas isso ajudava a vender a novela, não é, porque, obviamente, essas pessoas, esse público era majoritário, com certeza, vamos no nosso quadro, Dicas de Leitura, nós estamos chegando no final, eu ficaria com... que rápido, né? Olha, eu, pela minha conta aqui, nós estamos quase duas horas, acho que a gente está conversando uma hora e cinquenta. quando você falou duas horas, eu falei, nossa, vamos ter assunto para tanto, mas tivemos... Você ficaria cinco, né? Isso que a gente foi cortando o assunto. Ainda temos assunto. Vamos lá, então, a sua dica de leitura primeiro, me conte por que você está dando essa dica de leitura. A Sociedade em Rede. Foi um livro que eu conheci numa ida minha para... Para onde foi? Foi para a Colômbia. E... Enfim, o que a gente vive hoje, esse autor, Manuel Castellos, que ele é espanhol, ele é professor, ele é um sociólogo, ele fala exatamente isso que eu disse agora aqui sobre a Quarta Revolução Industrial. E como é importante você compreender a Sociedade em Rede para você escolher, inclusive, os produtos que você quer realizar dentro da teledramaturgia. Perfeito. É isso. É verdade, perfeito. Não é? É muito delicado. Olha a psicologia da mídia aí. Exatamente, é isso. É isso. Maravilhoso. Muito boa dica. Agora eu vou te dar a minha dica. Vamos ver se você conhece esse livro. Não sei se você conhece. Ah, meu Deus. Na segunda edição. Apresente seu livro, por favor. Ah, e foi um convite do Senac que realmente eu reuni 10 anos de TV Globo, quando eu lancei. E o meu, e o sobretudo é resultado do meu mestrado lá na USP. É isso. Então, o livro panorâmico em que eu trato. Quantos anos já tem? Foi em 2002. Que beleza. Está na segunda edição, o que é uma coisa até rara para um livro desse gênero. Então, eu falo sobre folhetim, rádio novela e realmente é um livro. E o panorama, o título é do Senac, a Hollywood Brasileira, que é o Senac aqui do Rio. E o panorama, eu me inspirei na obra do Sábado Magal de panorama do teatro brasileiro. Porque realmente... Acho que o Sábado foi o maior crítico do Brasil. Olha, para mim foi... Um dos três maiores. Ah, sem dúvida. Junto com o Décio isso daí. Mauro, você está continuando o Emmy? Sempre. Sempre. Mas agora, com detalhe, eles começaram a fazer um... Eu tenho muita amizade com o diretor, com o coordenador-geral do Emmy, que por sinal, ele é francês, é, exatamente. Eles agora abriram um caminho que é um festival de séries internacionais em Nova York. Então, recentemente, eu recebi dez séries e eu votei. Eu recebi a sinopse delas, recebi um capítulo. Eu ia perguntar se você vota assistindo apenas um capítulo? Pois é, apenas um capítulo. Não é muito pouco, não? Claro que é. Claro que é. Mas não tem... Quando Erine Ravage concorreu a Melhor Atriz por uma novela, aí me falaram que as pessoas que votam assistiam apenas um capítulo da novela. Mas não tem como. Eu concordo com você. Você vota numa categoria, não é isso? Cada um... Telenovela, ator e atriz. Pronto. E agora veio essa novidade do Emmy, que é um braço da academia lá de Nova York, que é um festival de série. E a série que foi eleita vai ser produzida nos Estados Unidos. Hum, que legal. Aí eu... Então, eu... Mas aí eu recebia isso, claro, eu recebi a sinopse e um capítulo. Pronto. É pouco. Claro que é. Mas não tem como. Como é que você vai analisar... Eu te falo uma coisa. Esse negócio do Emmy é muito político. É muito político. Mas você acha que o voto não é orgânico? Não. É, mas... Eu compreendo por que ele é político. Porque pela primeira vez... Olha, eu entrei lá já tem mais de dez anos, hein? Sim. Eu digo assim. Porque, claro, todo o nosso assunto, você... Que a gente fala de novela, disso, daquilo, tudo... Tudo vem de um arcabouço sócio-político. Não é... É... O próprio desenvolvimento da TV Globo. Não é... Claro que teve todo aquele investimento. mas você tem que ter um jogo ali porque ninguém vive sozinho. Ninguém. Não é? Então, essa fantasia de você achar... Não, eu quero fazer tal coisa porque eu invento isso, porque eu invento aquilo. Não, isso não existe. Eu acho que tudo é muito pensado. Não, eu acho não. Eu tenho certeza. Tudo estudado, planejado. Estudado. Por que vamos fazer uma novela carinhosa em Nova York? Não é? Por que vai abrir as portas para Nova York? Bom, pela primeira vez na história do mundo, a China ganhou o Emmy. Sabe o quê? Pronto. É isso. E a China engole todo mundo. E só não engole mais porque não se fala inglês. Sim. Porque se falasse inglês, não tinha para mais ninguém. Todo mundo diz que mandarim é a língua do futuro, né? Eles são autossuficientes em tudo. É dificílima. Exatamente. Entende? Inclusive, essa nova onda coreana que as pessoas falam de K-pop, disso que eu acho maravilhoso, obviamente. Mas você sabe quem que impulsionou isso? Foi o chinês. Isso foi impulsionado em Pequim. Porque tem um intercâmbio. Tudo que você fala em intercâmbio, ponto, eu gosto. Tudo que você fala o que é... Ah, eu gosto desse convívio. Você já sabe disso. Então, é claro que eu vou gostar. Então, eu ia em produtora chinesa, não, coreana, por exemplo, que eles tinham um acordo com a produtora chinesa. Então, não tem essa raiva, essa coisa que as pessoas inventam de chinês, de coreano. Sim, tudo bem. Pode não se abraçar, beijar e tudo mais. Agora, tem um intercâmbio econômico muito grande. A Coreia se inspira no Japão. E a China não se inspira em ninguém. A China vai dominar o mundo. Por isso que eu gosto deles, porque eles se resolvem em tudo. É tudo gigante. Aquela muralha da China, eu fui lá e me perdi. Eu tenho vontade de perceber a muralha. Porque eu fiquei tão fascinado que eu falei, eu não vou descer porque está a pessoa me esperando, não. Aí eu fiquei até seis horas, sete horas da noite, eu desci, eu liguei, fui no telefone e falei que estava ali pronto. Mauro, a sucessora é a sua maior paixão de novela? É uma das grandes paixões porque eu sou apaixonado por esse psicologismo do Hitchcock. E aí, todo o trabalho que eu ia fazer, estou lá no, tenho que fazer o diploma do Cambridge. Mauro apresentava um trabalho sobre Rebecca, The Unforgettable Woman. Aí eu fazia uma mistura, uma comparação da novela da TV Globo com o filme do Hitchcock e o romance da Daphne de Maurier. Aí eu vim aqui, ia fazer o espanhol. Eu pegava aquilo em inglês e fazia para o espanhol. misturando a sucessora, Rebecca, La Mujer e Novidable e mais a novela da sucessora. Conheci Manuel Carlos, o Herval, o Gracindo, Ama Suzano, o Rubens, Natália. Então, tudo isso... É muita paixão. É muita paixão. E realmente, é um dos grandes marcos da... Eu acho uma pena, inclusive, porque eu lancei, eu fiz o prefácio da nova edição, lancei na Academia Brasileira de Letras, a família leu, gostou tanto que no dia do lançamento do livro, quem dedicou o livro fui eu ali. Olha, que massa. Representando dona Carolina Nabuco que morava em Botafogo. Eu não conheci, mas o Manuel e Suzana conheceram e tudo mais. E aí, e aí a família, é claro, assim, eu adoraria fazer um remake dessa novela. Merece. Mas, latino-americana, porque... E sabe o que eu fico mais revoltado? que a Netflix fez um filme. Da sucessora... Rebeca. Não, Rebeca. Que é uma inspiração, né? Mas você percebe como... A cópia mal feita, né? Exatamente. Como falta uma coisa, digamos assim, engendrada aqui no Brasil. Pensada e planejada, baseada no que já deu certo. O romance, olha, o crítico Álvaro Lins fez um estardalhaço. Pessoal, indústria do audiovisual, por favor. Mauro Alencar na cabeça para condenar a dramaturgia do Brasil, por favor. Mauro, antes da pergunta final, está a nossa garrafinha para os seus exercícios. Que beleza. Essa caneca é sua, essa é a Eco Bag, nessa Eco Bag a gente tem o nosso colar que está bemzinho com as máscaras do teatro para você sempre lembrar da gente aqui. Nossa, que bênção. Eu espero que você tenha gostado. Eu amei. E eu gostaria que você falasse para essa câmera aqui a minha pergunta final. Como é que você vê o futuro da novela no Brasil na sua visão? Eu vejo o futuro da novela no Brasil extremamente saudável, próspero, rico, abrindo novos caminhos, mas desde que saiba se adaptar a esse novo momento social, político e econômico. Bravo. Bravo. E sem atarismo. Totalmente sem atarismo, sem preconceito e sem limitação alguma sobre os temas. porque o que realmente alavancou a telenovela para o mundo e abriu as portas inclusive do mercado chinês e do leste europeu foi essa amplitude de pensar todos os temas indistintamente. E a importância dos atores? Fundamental, porque quem leva a emoção, a emoção, quem compra, quem vende são os atores. O autor é a base, o diretor é o grande maestro, mas quem realmente vai colocar o seu encanto, a sua maquiagem, o seu suor, o seu cabelo, a sua roupa, a sua sensualidade, a sua sexualidade, quem vai fisgar o espectador em qualquer parte do mundo é o ator. Isso eu falo porque eu vivenciei do Chile a China. Eu vivencio isso constantemente. Muito bom. Mauro, não é bom te falar isso? Maravilhoso. Que é uma coisa que eu vivencio para a pessoa não pensar que eu fico lendo. E eu preciso cada vez mais que a gente se junte. Quero te agradecer de coração. Primeiro, a sua amizade. Segundo, a nossa parceria. A gente converge com os mesmos pensamentos, com as mesmas trocas, com a mesma paixão pelos grandes atores. É uma honra ter uma pessoa com o seu conhecimento, com o seu poder de oratória, com o que você agregou na telematurgia nacional e latino-americana. Você é uma pessoa fundamental no nosso mercado. A gente precisa de gente com o seu preparo, com o seu olhar e, acima de tudo, com a sua generosidade. Sem ter generosidade, a gente não constrói o mundo. De jeito maneira. E eu sei que você tem uma vida super atribulada e eu te agradeço por ter vindo de São Paulo para fazer o podcast. Mas com a maior honra e acho que o nosso começo eu consegui sintetizar a admiração que eu tenho por você e agora por essa sua equipe que realmente é magistral. Ser Artista te pegou. Totalmente. Muito obrigado. Obrigado. Para você que nos assiste até semana que vem é quarta-feira aqui no nosso canal Ser Artista do Podcast sempre às quartas-feiras às 20 horas com o rei ou uma rainha do nosso cenário artístico. Um beijo, fique com Deus e eu vou dormir muito feliz depois dessa entrevista que foi uma verdadeira masterclass. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.